Olá pessoal, meu nome é Rogério Scarton. Estou aqui para falar sobre a coluna número 35 da Códia de Guitarra. Vamos continuar falando sobre a sexta corda afinada em Ré, só que agora não tocando recordes em Rock. Vamos tocar acordes de uma maneira diferente. O que eu quero dizer com a sexta em Ré não é que nós vamos pegar o campo harmônico do Ré e tocar todo o campo harmônico com o Ré suando. Eu quero fazer diferente, fazer acordes que não seriam possíveis fazer com a afinação convencional, usando as mantas graves também que a gente não tem, o Ré e o Ib. É uma maneira mais elaborada e não necessariamente no tom de Ré. Eu tenho certeza que vocês vão gostar.